E uma parada que a gente tem bastante é... Eu tô vendo muito feedback das coisas do Enigma do... Põe! Ah, shit! Here we go again! Caralho! Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Desgraça de jogo ruim! Eu odeio esse jogo. Nossa, esse jogo fala que é ruim com gosto! Ruim, ruim, ruim pra caralho esse jogo! Nem fudendo, mano. Esse jogo é uma merda. Puta que pariu! Tá. Cheguei aqui. Do pé de cabra. A minha vai ter pistola, pé de cabra e as outras ferramentas são... Voltadas pra resolução de puzzles e investigação. Errou! Caralho! Eu viajei agora! Nem fudendo que eu fiz isso. Mano, minha câmera deslizou e ele só foi. Calma, calma. Deixa eu pensar agora. Vai ter que ser... Aqui na frente tem um bagulho de... Calma. Aqui na frente. Aqui na frente é o negócio. É o elevador aqui. Aqui na frente. Eu passei demais, eu passei demais, eu passei demais. Nossa, é muito difícil controlar essa porra. Aqui, 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 aqui. Ah, eu passei, eu passei. Hum... Nice! Eu nem sei onde eu tô. Mas deu pra... Deu pra ficar, deu pra ficar. Tá tudo bem. Mano, eu tô... Calma, 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 calma. Calma. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Na direita dá? Vai dar tempo? Vai dar tempo? Tem que dar tempo. Não vai dar tempo. Por favor, por favor, por favor. Não vai dar tempo. Eu tô muito longe de tudo. Meu Deus do céu. Mano, esse jogo é uma merda. Vai se jogar um desastre, caralho. Tá, eu posso tentar parar aqui. Em Paris, em Paris. Vai ser Paris, vai ser Paris. Não vai ser Paris. Mano... Esquece. Jesus... Jesus, please. Ok. Foi Jesus. Mano... Eu vou enlouquecer. Mano, esse jogo é uma piada. Esse jogo é uma piada, caralho. Meu Deus. Eu me enlouqueci. Sou amigo. E ai? Tá bem aí, amigão. Pode andar. Acontece, acontece, acontece Vim parar aqui atrás, tô na mesa, tô na mesa Caiu quase nada, caiu quase nada Cometi um deslice de botão Agora fodeu, agora fodeu Puta que pariu Nem foderam, filho da puta Que moleque arrombado Usa os braços, porra Que moleque arrombado Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda O que aconteceu com essa cama What the fuck Mano, não é possível O que aconteceu com a cama, ela mudou Mano O que aconteceu com a cama, ela mudou O que aconteceu com a cama, ela mudou Mano, eu tô achando, eu vou pular na bridge Mano, eu tô achando, eu vou pular na bridge Mano, eu tô achando, eu tô achando, eu tô achando Mano, esse jogo é muito ridiculo Esse jogo é muito ridiculo Mano, ele tá me empurrando sozinho Ele tá me empurrando sozinho Ele não deixa eu... Tá vendo? Ele tá me empurrando sozinho, de propósito Pra não poder... Nossa, você tá de brincadeira Nossa, mano, é scriptado o bagulho Eu não consigo controlar meu boneco Eu tô botando pra esquerda, ele tá indo pra direita Mano É que é... Nossa, não Não, isso é... Não Isso é muito... Isso é... Tá vendo? Eu tô num túnel invisível Eu tô dentro de um túnel invisível Eu tô numa queda scriptada Eu não consigo sair dele Ó, eu não consigo ir pra frente Ó, ele me empurrou pra esquerda Me empurrou pra direita Eu tô num túnel... Eu não consigo fazer nada Ele vai me jogar no chão Ele vai me jogar no começo do jogo Eu tô num túnel invisível Ai, o filho da puta Tá vindo bem aqui Eu sabia Eu sabia esse corno Ia passar bem aqui, caralho Vai, filho da puta Não Não Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Acabou 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 essa bosta Nesse jogo ruim do caralho Jogo péssimo, jogo terrível Cheio de NFT, área de interesse Interesse artificial, merda Jogo ruim, jogo mal feito do caralho Jogo péssimo Meu Deus, porque que eu gastei meu dinheiro com isso Eu odeio esse jogo Não valeu nem um pouco a pena essa merda Terrível a experiência Nesse lixo Eu estou aqui No final dessa bosta Pra confirmar que esse jogo é uma merda Eu grito pra todos os cantos Esse jogo é uma merda Se jogo é uma bosta, não compre esse lixo Eu odeio esse jogar Eu odeio esse jogo Por toda minha força Se eu jorva o mais eu odeio do mundo As a reward, you get a spaceship. Now you are the pilot of your life. You still have a lot to learn, but now you can do what you want and fly wherever you want. Open up new worlds and new heights. Acabou. 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 Sério, quem me conhece sabe o quanto um jogo tem que ser ruim pra eu xingar, mano. Eu sou o maior defensor de jogos independentes, de jogos pequenos. Todo jogo que é meio que seja meio merda, eu ainda tenho que achar as coisas pra elogiar, mas esse jogo é uma ofensa. O cara usou asset roubado que ele não tinha direito. Encheu de NFT pra tentar vender os NFT que ele colocou no próprio jogo pra ganhar dinheiro em cima disso. Encheu de arte com dataset roubado de outros artistas. Jogo merda. O level design dele é podre, é tosco, é ruim. Nada dele é inteligente, nada dele é bem pensado, nada dele é bem posicionado. São um monte de coisa que ele comprou por um dólar e jogou na porra do cenário. Jogo podre do caralho. Odiei esse jogo, mano. Odiei esse jogo. Esse jogo é tudo que tem de errado. Mas eu terminei essa merda. Pra poder dizer que ele é ruim do começo ao fim.